68,2% dos estudantes que se inscreveram para o Enem Digital não fizeram a prova ontem em Goiás. A abstenção foi parecida com a média nacional, que ficou em 68,1%. Apenas 770 pessoas participaram da modalidade no domingo aqui no Estado. Foi a primeira vez que o Enem foi aplicado pelo computador e os estudantes concorrem normalmente com quem fez a prova escrita. No próximo fim de semana os alunos participam da segunda etapa do exame. E os programas, aliás, o programa Mais Empregos tem quase 3 mil vagas de trabalho abertas em 19 cidades goianas. Que notícia boa, né? Há vagas para quem tem curso superior e também para quem não tem experiência na área. O mês de fevereiro começou cheio de oportunidades, principalmente para quem está em busca de trabalho. São mais de 2.700 vagas oferecidas pelo programa Mais Empregos do Sistema Nacional do Emprego em 19 cidades de Goiás. Entre as oportunidades, operador de telemarketing, atendente de loja, motorista de caminhão, tem para pedreiro, vendedor pra cista, auxiliar de linha de produção, entre outras que estão disponíveis no site da Secretaria da Retomada, retomada.gov.gov.br. Os salários variam de 1.045 a 3.500 reais. Nós temos vagas hoje, tanto para quem já tem experiência, quanto para quem não tem experiência. Os salários vão até 3.500 reais, mas lembrando que várias dessas vagas têm algum tipo de benefício, seja auxílio transporte, auxílio alimentação, seguro ou algum outro tipo de seguro. E essas informações, no ato ali da entrevista, a pessoa é informada. Para concorrer uma das vagas, primeiramente o candidato deve entrar no site do VaptVupti. O endereço eletrônico é vaptvupti.go.gov.br. Lá é preciso agendar o local, o dia e o horário para comparecer em uma das unidades. É necessário levar documentos pessoais, carteira de trabalho, currículo e o comprovante de endereço. Com esse agendamento, a pessoa vem ao CINE e ela consegue as suas cartinhas de encaminhamento para a vaga que mais se adequar ao perfil dela. Além das vagas de empregos, são oferecidos cursos de capacitação e qualificação profissional para concorrer às oportunidades. Dentro do Mais Empregos, a pessoa tem, além da recolocação do trabalho dessas vagas de emprego, ela tem acesso a cursos de capacitação e qualificação, todos gratuitos.